Fala família do rádio, tranquilo? Vou passar para vocês algumas atualizações do painel ColossoCast O melhor e mais moderno painel de streaming para o web rádio Muita gente perguntando e passar também para os nossos clientes Pessoal, como eu falei, esse painel é um painel próprio Vamos estar em constante atualizações, sempre tentando melhorar E alguns detalhes que fazem toda a diferença na sua vida e no profissionalismo da sua web rádio Vamos falar sobre isso agora Passar aqui algumas coisas que atualizamos rapidinho O disparo de conteúdos é muito bacana, ficou bem legal Você pode disparar... Ah, está tocando sua rádio no Auto DJ Você pode escolher um programa que você... Uma música ou um comercial que você colocou no seu servidor Você pode disparar a hora certa, pode disparar alguma música do painel do YouTube, tá? Da URL do YouTube Então assim, isso vai te facilitar bastante quando você tiver um Auto DJ na programação Tem aqui também, agendamento de relay Você é nosso cliente, além da gente mandar um pack de música relacionado ao estilo musical da sua rádio Você ainda pode retransmitir a nossa rede gospel ou popular E como você faz? Nós vamos deixar aqui já configurado para você É só você vir aqui em agendamento de relay E cadastrar... Ah, quero a rede a partir de agora Você vem aqui e dá o play Ah, quero tirar a rede Vem aqui e dá stop Muito simples você colocar e tirar a rede, tá pessoal? Aqui no nosso painel Então isso aqui, pedi para atualizar para ficar mais fácil E como eu falei, isso aqui é um painel feito para quem realmente faz rádio E sabe as necessidades para poder profissionalizar a sua web rádio Então você vindo aqui Eu já mostrei isso aqui para vocês no outro vídeo Ó, tem aqui programas, programetes e acervo MP3 Olha só que legal Coisas que... Só quem é profissional do rádio meu sabe a diferença que faz na plástica da sua rádio Mesmo no Auto DJ, tendo um sinal de hora certa Aqui tem alguns sinais que você pode escolher Tá? Você escuta antes de colocar Você pode escutar antes de colocar Tem aqui chamada para anunciar no rádio Para você colocar no seu intervalo comercial Chamando os ouvintes, os patrocinadores para a sua rádio Tem aqui vinheta rede Aqui ó, a mesma vinheta cantada da rede Sua rádio está aqui para você colocar na sua programação também Tem vinhetão gospel para você Tem vinhetas, várias vinhetas aqui para você escolher E poder colocar já na montagem aqui No seu Auto DJ Para você não precisar ficar buscando vinhetas Nós temos um painel exclusivo com tudo isso e muito mais Mas aqui é justamente para poder facilitar E na hora da montagem, você montar a sua programação Você não esquecer de colocar, tá pessoal? E tem algumas vinhetas cantadas aqui para você também usar na sua rádio, tá? Tudo isso aqui no painel Colosso Cash Temos aqui sites administrativos também, se você quiser mudar Tem muita coisa legal Fizemos várias atualizações já E essa atualização vai ser constante, tá pessoal? E não tira a sua rádio do ar, não faz nada Vamos sempre buscar melhorias para esse painel E como eu falei Sempre vamos estar buscando a profissionalização Colocar coisas que realmente você vai usar em uma rádio Para a sua rádio ficar no padrão profissional, tá? Agora vou mostrar esse painel para vocês Como se comporta você entrando pelo celular, tá bom pessoal? E o nosso comercialzinho agora no vídeo Muito obrigado e fiquem com Deus Que o Papai do Céu possa nos abençoar muito Lembrando, quer usar o Colosso Cash? Corre! Já está acabando Como eu falei É um painel exclusivo Você não vai achar revenda do Colosso Cash Somente com a gente e clientes da rede Tem o Colosso Cash E já está acabando, tá pessoal? Muita gente procurando Muita gente fechando E muita gente elogiando Vamos lá pessoal Agora ver como que fica pelo celular Colosso Cash Colosso Cash Seja o protagonista da sua história Você está pronto para levar a sua rádio para o próximo nível? Conheça o Colosso Cash O painel de streaming de rádio web Que vai revolucionar a sua experiência Crie, gerencie e transmita a sua rádio web De forma fácil e eficiente Um painel projetado para atender as necessidades da sua rádio web Seja você um iniciante ou profissional experiente Mas não paramos por aí Queremos que você se destaque da concorrência Com o Colosso Cash Você terá acesso a recursos exclusivos Então vá em frente Experimente o Colosso Cash E descubra uma nova dimensão de streaming de rádio web Junte-se a nós e seja o protagonista da sua rádio Colosso Cash Seja o protagonista da sua história